E hoje temos convidados, Paulo. Temos aqui, recebemos aqui com muito prazer a Fabiana e também o Gleymar. Eles vão falar sobre a campanha Outubro Rosa, que começa agora a partir do dia 1º de outubro. É isso mesmo, né? Um mês já dedicado da conscientização, da prevenção também ao câncer de mama aí. E será um mês repleto de ações, não é isso? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Gleymar. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Isso mesmo, pessoal. Estamos aí com uma campanha recheada, né? Recheada de coisas boas, de novidades. O nosso objetivo este ano é influenciar, né? Influenciar as pessoas que se cuidem, né? Influenciar as pessoas a um diagnóstico precoce, a uma prevenção, que é o mais importante, né? Estamos aí com uma campanha super bacana. Todos nós somos influenciadores, não é, Fabiana? Todos nós somos. Formadores de opiniões. De filhos, formadores de opiniões, filhos, mães, pais, né? A gente está sempre influenciando alguém, né? Isso é bacana. Vamos influenciar, né? Para essa campanha Outubro Rosa, esse dia 1º. E o Gleymar está participando dessa campanha aí? É um influenciador conhecido aqui em Piuí, na região. E você pode falar um pouquinho para nós sobre essa importância do trabalho dos influenciadores, as pessoas que são profissionais nessa área. Como eu disse aqui antes, todos nós, todas as pessoas formando a sua opinião, instigando outras pessoas a cuidarem da saúde. Mas o seu papel também como influenciador e para as redes e falar sobre isso tem uma importância, uma relevância muito grande. Muito grande. A gente vai dar boa tarde para vocês. Obrigado pelo convite, por receber a campanha aqui. Na verdade, dentro da campanha, eu não estou só como influenciador. A Fabi me jogou na mão a campanha e falou assim, Gleymar, vamos fazer uma campanha para como a gente vai abordar e chegar no pessoal de uma forma que seja mais positiva. Porque a doença já é muito triste. Falar muito câncer, a palavra câncer, incomoda as pessoas. Então, a gente pensou em fazer o quê? Trazer para as pessoas como que o câncer e a doença influenciou no dia a dia delas. Na família, nos amigos. Então, a campanha não é voltada para as pessoas ficarem mostrando as pessoas doentes. A gente não quis pegar a pessoa e falar assim, porque todo ano o pessoal das campanhas faz. Mostra as garotas que estão aí sofrendo, que arrancaram a mama ou que caiu o cabelo. Então, esse ano a gente quis mostrar que quem está doente também, não está doente também, sofre. O meio sofre, a família sofre, os amigos sofrem. Então, esse influenciar é de vários aspectos. Não é só influenciar a outra pessoa a se autocuidar ou se cuidar, mas sim o que a doença influencia no meio da gente. O que ela fez. A campanha é voltada para isso. Como que ela influencia no seu dia a dia, na sua vida. E tem, claro, as nossas madrinhas que a gente chamou para ser pessoas influentes da cidade, com pessoas formadoras de opinião também, e que elas vão vestir essa camisa. Por isso que a campanha hashtag influencie e se toque amiga. Porque para ter essa pegada mais moderna, mais atemporal, para o pessoal tomar esse cuidado de olhar para outro, para o outro lado da doença, que é onde o meio também fica doente. É até importante, porque o influenciador, no trabalho que vocês fazem, é o seguinte, tem vários públicos, atinge vários públicos diferentes. Eu estou no rádio aqui, eu e o Paulo, a gente tem um jornal, a gente atinge um público determinado. O Influência, o Gleimar vai atingir o público dele. A Andresa Mendonça, que trabalha com a gente que está na campanha, atinge outro público. E essa união de todos leva a informação que é primordial, né? Isso mesmo. Quando nós pensamos esse hashtag influencie, é exatamente isso. Pegar essa pegada moderna, né? Que hoje é as redes sociais, né? Hoje não existe outro meio de comunicação que atinge mais pessoas do que as redes sociais. Então, nós pensamos nisso, né? E quando nós convidamos as madrinhas, foi exatamente para ter esse objetivo, o rosto da nossa campanha. Quem são as madrinhas? Você tem elas aí, Helena? O nome delas passa para nós depois. E até mesmo, esse outro, como que fala? Esse outro objetivo nosso, que é falar o sofrimento da família. Por quê? Hoje eu quero me cuidar pela minha família, entendeu? Então, se eu percebo que a minha família vai sofrer e que ela está sofrendo, o meu cuidado vai ser maior para que isso não aconteça. Então, por exemplo, nós teremos madrinhas que irão falar... Eu tenho uma madrinha que teve pai e mãe. E ela vai falar sobre isso. Então, tipo assim, olha o sofrimento dela quanto filha. E nós temos uma paciente, nós temos outra que acompanhou um amigo, nós temos outra que recebe no consultório, né, Gleimard? São várias realidades, né? Então, assim, nós teremos aí uma novelinha a partir do dia primeiro. Cada uma delas irá contar a sua história, essas madrinhas. Como o câncer influenciou o seu meio. Como o câncer influenciou o seu meio. E usar a palavra câncer, quero enfatizar de novo. Então, até com o meu primeiro vídeo, a Fabi já me colocou no primeiro vídeo, eu não sou madrinha, mas eu já vou chegar para trazer o peso da palavra. Porque a gente tem que falar para entender. É, eu ouvia muito, eu ouvia muitas pessoas falarem, não fala câncer, fala aquela doença. Aquela doença, a doença ruim, né? Mas a gente tem que enfrentar isso. Tem, tem. Não tem como. Sabe por quê, gente? Hoje eu falo assim, ó. Por exemplo, um câncer de mama. 99,9% chance de cura. O tratamento é doloroso? Sim. Mas hoje existe esperança. Principalmente num diagnóstico precoce. Se você pega ela no comecinho, hoje a medicina, ela, graças a Deus, ela evoluiu muito. Precisa evoluir mais? Precisa, né? E essa campanha, ela é uma campanha da Amparo. Hashtag influencie. Tem várias outras no Brasil inteiro, entendeu? Hoje tem a Femama com mais empatia. Então, cada um tem a sua causa. E hoje nós sentimos essa necessidade em Piuí. Da gente influenciar. Influenciar nosso filho, nossa família. Trazer notícia, números. Trazer notícia, números. Falar sobre o que a Amparo faz na nossa cidade, né? Que graças a Deus, né? Digar, estamos na nossa sede nova. É verdade. Que coisa, amor. Que coisa. É bênção, né? Uma bênção. É um prédio hoje no valor de 600 mil com trabalho. Eu quero agradecer também, Edgar. Sim, espaço aberto. A nossa cidade, né? Pelo carinho com a nossa Amparo, pela ajuda. Se não fosse vocês, jamais a gente conseguiria levantar um prédio daquele. Então, hoje eu posso falar que a Amparo, ela está consolidada na nossa cidade. Nós temos um prédio. Nós temos 496 pacientes sendo atendidos por nós. Gente, escuta esse número. Olha, 496. 496 pacientes. E a Amparo, ela se preocupa com a família também. Então, tipo assim, a gente impacta, né? Apoio pedagógico, oferecido para as famílias. Que é onde a gente quer falar. Porque o doente já está ali, né, Fabi? É isso. Ele já está ali acomodado. Acamado. Acamado, às vezes. Isso. Mas também tem muita coisa que envolve isso, né? Tem a família que precisa do pedagógico. Tem o nutricionista também dentro da Amparo. Onde que ele ajuda. A gente acabou de vir com o paciente aí. Que você falou, ah, Gleimara, a gente manda cesta para ele. Tem acompanhamento. Então, é geral. É muito importante. Eu lembro de um caso de uma pessoa que certa vez conversou comigo em relação a isso. A importância da Amparo. Ela falou que, essa pessoa conversando comigo, ela disse, quando eu tive o diagnóstico de câncer, a primeira coisa que eu fiz foi procurar a Amparo. Amém. Para ter informação. Para desabafar, para conversar, para chorar junto. Estamos preparados. Isso. Porque você sabe que lá é uma referência. Estamos preparados. Eu falo assim, o começo foi muito difícil, sabe, Edgar? Porque nós estávamos todos aprendendo. Eu, como paciente que fui, é que às vezes ajudava os profissionais, falava uma coisa ou outra. Mas os nossos profissionais, eles buscaram. Eu tenho profissionais da Amparo que estão com a gente desde que abriu. Está com a gente desde que abriu o Amparo. Então, eles já fizeram pós-graduação no assunto. Eles já têm parceria direta no Hospital do Câncer Regional. Sabe, com assistente social. Nossa, tem contato direto com assistente social de passos. Então, a gente tem, assim, um contato muito bom com os profissionais. Tanto da nossa cidade, quanto da área da oncologia. Então, eu falo muito isso. Não fica sofrendo sozinho. É próprio do paciente sofrer sozinho. Mas, né? E essa rede de apoio hospitalar que a gente tem aqui na nossa micro região, com a nossa referência em passos, ela é muito importante. Passos é muito relevante, dá uma ajuda muito grande nessa situação. E os nossos psicólogos, para você ter uma ideia, a Renata já está com a gente há muito tempo. O Valdemilson, né? Tem a Kelly. O Valdemilson, ele é psicólogista. O Valdemilson, ele é psico-oncologista. Eu não sabia. E a Renata está terminando a pós em psico-oncologia. Entendeu? Então, tipo assim, eles gostam. Eles sentem a importância da Amparo hoje para a nossa cidade. E eles sabem como receber. Você vai deixar a cabeça do exigente. Mas é justamente isso que eu queria falar. Você tem um tratamento da saúde, né? Mas se a pessoa não estiver psicologicamente bem, ela se entrega. Ela se entrega e a família sofre demais. E a família sofre. Sofre demais. Daí a questão do acolhimento. É o trabalho que vocês fazem, né? De acolher, de conversar, de mostrar experiências, né? Acontecimentos. Isso é fundamental. É porque aí a família fica bem, ela sabe como lidar com o paciente. E o paciente sabe como lidar com a família. E aí vai tudo bem. Aí você consegue alimentar. Aí você consegue sair. Você consegue ter um lazer junto ao tratamento. Entendeu? Você leva isso de maneira mais leve, né? Eu sei o que é isso. Nós conversávamos aqui. Em 98, 97, minha mãe teve câncer de mama. E ela teve que tirar a mama. E naquela época, nós não tínhamos informação como tem hoje. Imagina o sofrimento que foi. Eu digo isso, que foi um sofrimento para toda a família. E não tinha entidades como você, como a mulher de peitos e outras mais, para dar assistência psicológica e tudo mais. Então, assim, é muito doido o que nós passamos. Agora, hoje, graças a Deus... Diga, eu ia te falar que há 10 anos atrás eu não tive. Pode ser. Há 10 anos atrás não existia. Não paro. Era o tipo assim. As informações que vinham para mim eram dentro do hospital. É aquele momento que eu estava ali. E nem sempre naquele momento que eu estou dentro do hospital, eu estou apta para receber aquelas informações. Às vezes eu recebo e eu esqueço tudo o que eles falaram. Então, é tipo assim, né? É importante. Sim, e a grande questão que o Gleimard disse é a questão de falar do câncer. O preconceito que tinha antigamente, hoje nem tanto. Hoje nem tanto. Mas por quê? É uma experiência sobre a minha irmã, dois anos atrás, três mais ou menos. A hora que a gente ficou sabendo que ela estava com câncer de mama, a palavra te pesa muito. Não tem como. É por isso que a gente tem que falar mais. É. Porque a gente pensa assim, vai morrer. É. Sim, é. O primeiro é o de morte. Você tem o de morte. E não está, não. Ele não morreu. Não. Passou. É muito triste. É muito dolorido. É dolorido. O de câncer, igual a gente falou, é um dos mais doloridos. Porque ele é muito... Agressivo. Agressivo. Então, se ela arrancou as duas mamas, glândulas, cai o cabelo, cai tudo, a baixa estima dela. Então, assim, mas a gente tem que falar. A minha mãe, por exemplo, foi uma que teve que aprender com isso. Porque ela é uma pessoa mais velha, ela não sabia como que era essa doença direito. Então. Hoje em dia, a gente falando mais, a outra pessoa vai procurar saber mais. Porque não é morrer. Nem parente. Câncer não é morrer. É você... Por isso que a gente faz o trabalho de prevenção, né? Falando que tem, sim, jeito de se prevenir, né? A importância dessa campanha, né? Mas também de conscientizar o pessoal a entender a doença. Porque todo mundo tem que entender isso. E não só o câncer de mama, né? Eu gosto muito de trabalhar o Outubro Rosa. O câncer em si, entendeu? Porque não existe outra data pra eu trabalhar e fica bem cansativo. Imagina eu vim aqui, a garganta, a estômago. Não, gente. Outubro Rosa é prevenção. Prevenção a quê? Câncer. Vamos cuidar. Vamos fazer os exames. Vamos colocar em dia. Vamos ter uma vida mais leve. Vamos tirar férias um pouquinho. A vida é tão rápida. Vamos montar a família. Gente estressada da câncer, gente. Vamos ficar estressada, pelo amor de Deus. Câncer, depressão da câncer, alimentação da câncer. Gente, é várias formas de se cuidar que tá aí nas suas mãos, né? É só você optar por elas. E se auto-tocar, e se auto-medicar. Não, procurar um atendimento, procurar sempre o lugar. Se sentir algo diferente, vai procurar saber. Na nossa campanha, ela fala assim, hashtag influencie, menina se toque. Esse se toque, eu queria deixar bem claro, porque às vezes algumas pessoas vão falar assim, poxa, mas não pode só ficar se tocando, vai machucar, não vai encontrar e tal. Realmente, realmente, o se toque não é só se tocar, não. É se tocar e realizar os exames. É conhecer o seu corpo e realizar os exames. E esse se toque da nossa campanha é até se toque para prevenção. Se toque para o diagnóstico precoce. Não é só o se toque do toque do câncer de mama. Porque hoje tem alguns especialistas que até nem gostam desse se toque, entendeu? Porque ele camufla muito, entendeu? Então, tipo assim, é o se toque junto ao exame, junto à prevenção, junto, entendeu? Então, menina se toque. É isso. O Fabiana Gleimar, nos fale um pouquinho sobre as ações, então, que serão desenvolvidas durante o mês, que eu acredito que vão ser muitas aí, né? Olha, eu vou falar sobre o Domingão agora e a Fabi vai contar as outras, porque esse daí eu tô empolgado com ele. Pois é, a gente queria fazer... toda grande campanha tem que ter um lançamento. Certo? Então, a gente resolveu fazer, a gente entrou em parceria com o Bar 29 e resolveu fazer a Tardezinha Solidária. Onde que vai ter vários artistas da cidade aqui, pagodinho, vai ter um sertanejo, vai ter bastante gente bacana. E é onde a gente vai estar lançando a linha de camisetas desse ano de Amparo, que não é rosa. Isso mesmo. Tá? Não é rosa esse ano. Ela é bem influenciada. É bem fora da casinha mesmo, pra vocês falarem, gente, mas tinha que ser rosa, entendeu? Bacana. E também a linha de canecas, a gente fez caneca também pra vocês. Ah, eu não quero comprar camiseta, tem as canecas também. Porque todo mundo ama uma caneca, né? E lá, aí, neste domingo, a partir das 15 horas, lá no Bar 29, Tardezinha Solidária. Se você comprar camiseta, você não paga a entrada, tá bom? Aí você entra, é gratuito com a camiseta, vai estar sendo vendido lá, R$50, como é todo ano. Então, você pode estar lá garantindo sua camiseta. Caso contrário, você não queira a camiseta, R$20 a entrada e você vai ajudar muito a Amparo nessa Tardezinha Solidária. E aí, vai ter também brindes, tá bom? Que bacana. Isso mesmo. Uma campanha bem completa mesmo. Adoro. Música boa. Backdrop, o pessoal tirar foto lá, escrito Tardezinha. Vai estar bem bonito o evento. Bem bacana, vai. E aí, teremos também as novelinhas, como eu disse, né? Tá, explica pra nós essa novelinha. Como vai ser? Isso. As nossas madrinhas, né, estarão gravando vídeos, né? E a partir do dia 1º, todos os dias, terá uma madrinha com a sua história de como o câncer influenciou na sua vida. Então, todos os dias, até o dia 28, nós teremos uma pessoa, um relato, falando sobre esse processo aí, de como o câncer influenciou. E também, nós teremos para as nossas pacientes, lá na Amparo mesmo, com a doutora Marina, ginecologista, uma palestra voltada às dúvidas das pacientes. Nós temos aí vários relatos sobre sexologia após a quimioterapia. Acontece, as pacientes sofrem com isso, a família sofre. A inibição, todo medo. E aí, a gente precisa organizar isso para elas também. Então, nós teremos essa palestra, que vai ser super bacana. Eu quero agradecer aos nossos parceiros, né? A Marina, a vocês, da Onda Oeste, que as fotos, assim, estão sempre abertas para nós. É o meu amigo Leymar, mais uma vez topou, né? O ano passado, ele fez para nós o videozinho das camisetas, bombou o vídeo, foi super bacana. E esse ano, ele veio com bem mais trabalho, né? Só mais um pouquinho. Mas, assim, eu quero muito agradecer, agradecer as madrinhas que aceitaram esse desafio, esse convite. E eu tenho certeza que nós iremos influenciar aí uma cidade toda e região. Tá, e vão ter aí outdoor na cidade também, com algumas pessoas da cidade. Deixa eu agradecer, a Flaviana, que se prontificou a tirar foto dessas madrinhas lindas e maravilhosas. Que bacana. Flaviana Fotórico, que foi lá no estúdio do Diego, fez uma tarde com as garotas. As meninas foram lá, que ficaram lindas, tiraram fotos. Agora, eu já montei o outdoor para vocês verem e tal. Maravilhoso. Vou montar onde vai estar o outdoor, hein? Todo mundo que passar por lá, por favor, hein? Na próxima estátua, Mãe Carinho. O ano passado, o nosso ficou ali. Esse ano, novamente, na rotatória, Mãe Carinho. Muito bom. Gente, é muita gente envolvida. Eu falo assim, se a gente for agradecer, quem fez caneca, quem faz camiseta, quem... O outdoor, nós tivemos desconto. Tudo a gente... As pessoas são parceiros. E eu só tenho a agradecer todo mundo que está sendo parceiro dessa campanha 2023. Hashtag... Gente, a gente mandou fazer 100 camisetas para domingo. Segunda-feira, eu não quero nenhuma lá, tá? Por favor. Por favor. Por favor. Tá, e as camisetas, compra onde? Gente, as camisetas lá na portaria do evento vai ser o lançamento, né? Então, lá nós vamos começar a vender. E depois nós teremos lá na Amparo também. Tanto as camisetas, quanto as canecas. Isso mesmo. Todos os brindes, né? E a gente precisa de vocês, gente. A Amparo, assim, está linda, mas tem muita coisa para fazer. Estamos aqui sempre à disposição. Fabiana, a gente recebeu uma pergunta aqui de uma paciente, de uma telespectadora aqui, perguntando os serviços que a Amparo presta para as assistidas lá. Você já disse um pouquinho aqui, tanto para as assistidas quanto para as famílias, hein? Explica um pouquinho mais a fundo aí para a gente. Olha, acontece assim, o paciente, ele recebeu o diagnóstico, ele tem alguma dúvida a respeito do câncer, procura Amparo. Chegando lá, ele será atendido pela nossa assistente social. A nossa assistente social vai identificar qual a sua necessidade, porque cada paciente é uma necessidade diferente. Eu tenho pacientes que precisam de informação, eu tenho paciente que precisa de alimentos, eu tenho paciente que vai precisar de uma fisioterapeuta. Eu tenho tudo isso no Amparo? Não tenho, mas eu tenho parceiros. Então, sempre que um paciente nos procura, a gente vai, de acordo com a necessidade dele, naquele profissional e ele abre as portas para nós. Então, tudo que o paciente oncológico precisa, Amparo, corre atrás e tenta organizar para que ele passe por esse tratamento de maneira mais leve. É o translado também, né, Fabi? Isso, é. Por exemplo... Tratamento em passos, por exemplo, no caso. É, é. Aí depende muito. Aí, graças a Deus, hoje nós temos a prefeitura, né, que faz esse transporte, mas nós somos parceiros. Se acontece alguma coisa que não pode levar, é um paciente mais debilitado, aí o Amparo entra ajudando também. Então, tipo assim, é... Como... O que que eu considero? O Amparo, hoje, ela vai de acordo com a necessidade do paciente, desde a alimentação até a informação, e tentando, assim, suprir essas necessidades para esse tratamento ficar leve. Eu acho difícil falar o que o Amparo faz hoje, porque é muito amplo. É uma coisa geral, eu acho. É, eu posso falar que hoje... É o Amparo. É toda uma rede de Amparo, realmente. É, é de Amparo. Né, eu preciso de um dermatologista, eu preciso disso e tal. Então, a gente já tem os nossos parceiros, quem procurar, se a gente não tem, a gente busca, e aquilo acontece. Entendeu? Então, hoje, graças a Deus, eu creio que os nossos pacientes são bem assistidos, estão satisfeitos, né, tem aquele paciente que a gente busca em casa por atendimento psicológico no Amparo, leva em casa de novo. Então, assim, eu acho que está sendo um trabalho bacana, assim, sabe? Tem muito a crescer, muito a aprender, mas estamos aí com a nossa diretoria engajada nesse propósito. Hoje, o novo endereço do Amparo é aonde, Fabiana? Eu posso explicar sem falar o nome da rua? Pode, pode. Pode, pode. Fica mais fácil, né? Olha, fica ali, próximo ao açougue do Carlinho, próximo àquela ponte da rodoviária, ali, é... Fica bem, assim, você passou a ponte e você olhou para aquela ruinha de bloquete. Aquela rua da ponte, gente, vocês acham, ela não quer falar o nome da rua, joga no Google. Eu esqueci, gente, é nova. A rua da ponte, a rua da ponte é a rua do Carvalho. Então, você passando pela rua, fica à direita, sentido, descendo ali, açougue do Carlinho, sentido rodoviário. Isso mesmo, gente, vai lá fazer uma visita, tá linda, Amparo, vai conhecer o nosso trabalho, doações, qualquer tipo de doação. A gente precisa levantar o muro. A gente precisa levantar o muro, nós somos roubados. Contar para vocês. Então, tem muita coisa para acontecer, precisa de uma cozinha, porque os nossos eventos, esse ano a pizza foi feita numa sala de reunião, eu preciso de uma cozinha maior, então, assim... Fabinho, eu posso falar sobre o Halloween, será? Alguma coisa assim, vai rolar, você acha que vai? É, vamos pensar, né? Já tem uma agenda de pronta. Mais eventos aí? Claro, gente, primeiro não tem uma festa de Halloween, vamos fazer uma solidária. Então tá. Vamos ver. Mas já está organizado, vai fazer? Vamos ver, anos, depois nós voltamos para contar. Ah, então tá, então vocês voltam e contam para nós. Vou deixar só esse gostinho aí, deu esse spoiler aí para o pessoal, para o pessoal ficar... Fabinho, mas eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui, quero te parabenizar em nome de toda a direção da rádio, de todos os locutores, em seu nome, cumprimentar todos que fazem parte da Amparo, por esse trabalho belíssimo, essencial e importante em nossa cidade. Então, leve o abraço, cumprimento a todos. Nós estamos aqui à disposição para ajudar no que for possível. Clemar, parabéns para você também, por ter entrado na campanha aí, tá junto, né? Fazendo o seu trabalho, que você faz muito bem. E levar informação é o essencial. Isso. Essencial. Esse é o objetivo. Então, conte com a Rádio do Weston que a gente puder ajudar. Só agradecer a vocês mais uma vez, né? As portas são sempre abertas para Amparo aqui e isso me deixa com o coração quentinho, muito feliz. E quero também agradecer a Cida, né? Que hoje ela é a presidente da nossa Amparo, mas de uma confiança muito grande, né? Nós duas sempre juntas trabalhando e ela confia-se muito no que eu faço ou às vezes no que a gente conversa juntos e tá aí essa Amparo, né? Quero agradecer muito a ela, a nossa diretoria, aos funcionários da Amparo pelo belíssimo trabalho que realizam, gente. Se não fossem eles, nada disso aqui iria acontecer, né? Os nossos funcionários têm, assim, muito amor ao próximo, muito carinho pelo que fazem, tanto, né? Que estão aí sempre buscando. Mas a palavra hoje é gratidão a todos aqueles que se envolveram, né? Na nossa campanha aí 2023. Espero que gostem, né? Que tirem um pouco esse sofrimento aí do câncer. Que fique uma campanha bacana e, ao mesmo tempo, bem informativa, né? E que a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é prevenção e diagnóstico precoce. Tá certo. Parabéns, pessoal. Muito sucesso aí. Muito obrigado, Neymar. Obrigado, gente. Um abraço todo mês aí. Quero que vocês vão lá agora no Instagram da Amparo. Pio e ir pra já pedir no direct as camisetas. Tá certo. Um abraço pra vocês. Boa tarde. Mais, obrigado. Obrigada.